A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentino, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, onde o apóstolo diz, Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Que coisa tremenda, Paulo havia fundado aquela igreja tessalônica sobre muita tribulação, mas ele dava graças a Deus pelos crentes. E ele diz, sempre fazendo menção de vós em nossas orações. Quero usar como tema de hoje as funções de um pastor. Não são poucas, são muitas, mas eu vou mencionar apenas 20 e são mais. A primeira função de um pastor é orar pelos membros da sua igreja. Orar. Paulo sempre orava pelos tessalonicenses. Segunda função, evangelizar. Olha só, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E muita certeza, como bem sabês quais fomos entre vós e por amor de vós. Evangelizar. Amar os irmãos. Paulo também menciona sobre o imitar o Senhor Jesus. Todo pastor deve imitar o grande e sumo pastor, que é Jesus. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores como eu de Cristo. O pastor, então, deve orar, deve evangelizar, deve imitar o Senhor, deve amar. 1 Tessalonicenses 2, 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. O amor como o amor de uma mãe que cria os seus filhos. O pastor também, quando a congregação é pequena, deve trabalhar. Olha 1 Tessalonicenses 2, 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho em fadiga. É trabalhoso, é fadigoso, mas é recompensador o trabalho ministerial do pastor. O pastor também deve ser de exemplo para o rebanho. 1 Tessalonicenses 2, 10. Diz, vós e Deus sois testemunhas de como santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco aos que crescem. O pastor deve ter um viver santo, ser um exemplo. Deve consolar o rebanho. 1 Tessalonicenses 2, 11. Assim, bem sabês, de modo que vos exortamos e consolamos. Exortar, consolar. Deve conduzir. 1 Tessalonicenses 2, 12. Diz, para que vos conduzisses dignamente para com Deus. Conduzir o seu rebanho. Deve pregar também, 1 Tessalonicenses 2, 13. Pelo que também, damos sem cessar graça a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus. Então, pastor amado, ora, evangelista, imita o Senhor, ama, trabalha, exemplifica, consola, conduz, prega. O que mais que um pastor faz? Ele apacenta o rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Pedro traz algumas recomendações para o pastor exortações. Apacentai o rebanho que está entre vós. Ele tendo cuidado, tem que cuidar. Nem tendo domínio sobre a herança, mas servindo de exemplo. O pastor deve servir. Ainda em 1 Pedro, 5, 6, ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O pastor tem que se humilhar diante de Deus. Deve vigiar, 1 Pedro, 5, 8, sede sobre, vigiai. O pastor deve estar vigilante, atentando. Paulo também traz umas recomendações a Timóteo, que serve e cabe ao pastor. 1 Timóteo 4, 13, diz, persiste em ler. O pastor sempre deve estar lendo. Persiste em ler, em exortar e ensinar. Está vendo o pastor? Lê, exorta, ensina. Verso 15, ele diz, medita nessas coisas. Verso de número, o pastor deve meditar também. Verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E persevera nessas coisas. O pastor tem que ser um homem perseverante e perseverar para cumprir o seu ministério. E a última recomendação, quero dizer, em função do pastor, se encontra em 2 Timóteo 4, 5. Diz, mas tu, se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Todo pastor deve cumprir o seu ministério. Vinte funções de um pastor. Primeiro, orar. Segundo, evangelizar. Terceiro, imitar o Senhor. Quarto, amar. Quinto, trabalhar. Sexto, exemplificar. Sétimo, consolar. Oitavo, conduzir. Nono, pregar. Décimo, apacentar. Décimo, primeiro, cuidar. Décimo, segundo, servir. Décimo, terceiro, humilhar-se diante da potente mão de Deus. Décimo, quarto, vigiar. Décimo, quinto, deve ler. Décimo, sexto, exortar. Décimo, sétimo, ensinar. Décimo, oitavo, meditar. Décimo, nono, perseverar. E vigésimo, cumpre o teu ministério. Que Deus te abençoe, pastor. E que nós possamos fazer as nossas funções. Deus abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. E ali você encontra o comentário. Toda a Bíblia. Deus te abençoe. Amém.